Paula, como é que você se sente em estar na mentoria, viver do chamado? Como é que é ter começado hoje, através dessa sessão de hoje comigo? Qual que é a sensação e como é que você está se sentindo em relação a isso? Estou me sentindo ótima, estou me sentindo amparada, motivada, com foco, com dedicação e de não deixar nada sério, nenhuma dúvida nada me abater, porque eu sei o que eu tenho que fazer agora. Estou me sentindo muito bem mesmo, sei que pedras no caminho vão ter, mas eu vou contornar elas e ter esse amparo, ter o ecossistema é essencial, a gente não consegue sozinha. Tem que ter quem acredita em você e vai te puxar, vai te ajudar e eu estou muito feliz de você e a Paula estar me auxiliando nesse processo, eu precisava mesmo de alguém, eu não ia conseguir sozinha e agora eu sei o que eu vou conseguir. Maravilha. E o que você acha que vai acontecer a partir disso? O que você acha que muda quando você entra nesse ecossistema da mentoria? O que muda em relação ao que você quer realizar? Muda a sua visão, muda tudo, muda tudo mesmo, você se transforma. Esse dia houve uma transformação interna em mim, eu já sinto que tem uma transformação interna. E assim como eu estou tendo essa transformação, eu quero muito ajudar outras pessoas a ter isso também. A gente precisa ajudar um ao outro, aquele ecossistema e ajudar todo mundo. Gratidão, gratidão. Tamo junto. Valeu, Paula. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau.